O Palácio da Aventura Sonho que sou um cavaleiro andante Por desertos, por sóis, por noite escura Paladino do amor, busco anelante O Palácio Encantado da Aventura Mas já desmaio, exausto e vacilante Quebrada a espada já, rota a armadura E eis que súbito o avisto Fulgurante na sua pompa e aérea formosura Com grandes golpes, bato a porta e brado Eu sou o vagabundo, o desertado Abrir-lhe as portas de ouro Ante meus ais Abrem-se as portas, douro com fragor Mas tento o encontro, só Cheio de dor Silêncio E escuridão E nada mais O Palácio da Aventura Soneto de Antero de Quintal Para quem ainda não sabe Antero Tarquinio de Quintal Foi um escritor, filósofo e poeta português do século XIX Que teve um papel importante no movimento da geração de 70 Nasceu no dia 18 de abril de 1842 Em Ponta Delgada, Portugal Faleceu no dia 11 de setembro de 1891 Também em Ponta Delgada, Portugal Palácio da Aventura Sonho que sou um cavaleiro andante Por desertos, por sóis, por noite escura Paladino do amor Busco o anelante O Palácio Encantado Da Aventura Mas já desmaio Exausto e vacilante Quebrada a espada já Roda a armadura E eis que súbito O avisto Fulgurante na sua pompa E aérea formosura Com grandes golpes Bato a porta e brado Eu sou o vagabundo O deserdado Abrir-vos Portas De rolo Antimeusais Abre-se as portas Douro Com fragor Mas dentro o encontro Só Cheio de dor Silêncio E escuridão Nada mais Gosto também desse soneto Então Curta Comente Compartilhe Se inscreva nesse canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos Todos os dias Um pela manhã E outro à tarde Uma live semanal Todas as quintas-feiras Das dezenove às vinte horas Seja membro Ou membra Do nosso canal E ajude a espalhar cultura Por todos os cantos Literatura Música Política Espiritualidade Humor Amor Teatro Cinema Sexualidade Tudo junto E misturado Com a própria vida Obrigado Que ela fosse Música